Sou na madrugada A terra de ninguém Vou parecer um cantar de sol Nem as outras, luar nem a sol Noiva de madrugada Suave juvenil Vou prender a alma Vou contar até mil dores Que estiverás a namor Que deixa preso Minha pobre coração Sou na madrugada De um noto sem fim Na estrada, na lua cheia Nada, nem ninguém Vou parecer um cantar de sol Nem as outras, luar nem a sol Noiva de madrugada Suave juvenil Vou prender a alma O contato Até mil dores de beleza Amor que deixa preso Minha pobre coração Má na prisão Minha liberdade Sem bom Conhe a razão Minha liberdade Sem bom Minha razão Magoante Sem bom Nem a paz Nem aaranho Nem a paz Nem a paz Quanto tristeza Profunda Um conche É o verdade Esmo Má vida Teu Só vida Só na madrugada De um noto sem fim Na estrada, na lua cheia Na terra de ninguém Vou parecer um cantar de sor Manhãs hoje, luar, manhãs hoje Noiva de madrugada Suave juvenil Vou prender a alma Vou cortar até mil dores De beleza na boca E deixe apresos Minha boa coração De beleza mı summer Great E deixe apresos Imagina spoひ E deixe apresos E deixe apresos Sin Sent